Fala meus aes, quando eu tô trazendo pra vocês um vídeo rapidinho só pra explicar um negócio pra vocês, olha que legal que tá rolando, primeiro né, não esqueça que já tá rolando jogo grátis na Epic Game Store, o Conarium né, é só você adicionar, e olha só hein, próximo jogo vai vir o jogo do Batman né, semana que vem, então é só você adicionar você fazer a sua conta e adicionar, você já ganha o jogo grátis, tá? Então também, não deixe também de pegar a sua montaria do Elder Scrolls Online, também tá disponível até dia 30 de setembro, você tem a opção do Prime, você pode testar os 30 dias gratuito, olha só que combo, você pega os 30 dias gratuitos do Prime, eu vou deixar o link aí na descrição bonitinho né, bit.ly barra panda Prime, você já cai lá direto usando esse link, você me ajuda, e você, por assinar o Prime, você pode vir aqui também e assinar né, você ganha uma assinatura mensal pra dar no Twitch aqui, ao fazer isso você começa a ganhar o dobro de Gloobs, tá? O que que são os Gloobs? Gloobs é a moeda que tem aqui no canal, quem assiste a live, deixa eu mudar aqui pra você ver, quem assiste a live diariamente né, das 10h30 até mais ou menos 1h30 por aí, a gente tem todo dia a live, só não tem sábado né, que é a minha folga, aí você, quando é assinante né, do Twitch, com esse gratuito aí, você ganha o dobro de Gloobs né, e quem junta esses Gloobs aqui, 3 mil Gloobs você troca por uma chave de jogo super legal, e aqui tem um contador pra mostrar ó, daqui a 4 horas e 47 minutos eu estarei entrando no ar né, ele mostra aqui os dias certinho, quais são os dias ó, domingo, segunda, terça, quarta, quinta e sexta, só não tem sábado, tá? Esses são os avisos aqui, mas eu queria mostrar pra vocês uma coisa muito legal, já está disponível a nova Steam Store, olha que legal, olha que bonito, olha que da hora né, mas uma galerinha vai vir, pô, mas eu não consigo, não tá funcionando pra mim, pô, não aconteceu, calma galera, você tem que vir aqui ó, Steam, tá, Settings né, você vai vir nas configurações do Steam, você vai vir aqui ó, Account, e aí ó, Participação no Beta, você vem aqui ó, e modifica, se não tiver aparecendo essa versão pra você, é porque você não tá participando do Beta, você vem aqui ó, e modifica, não, não quero, quero sair do Beta, aí você vai botar Steam Beta Update, e dá ok, tá? Ele vai fechar, vai baixar essa nova versão, e vai colocar aí, olha só que legal né, aqui tem o Home seu né, tudo bonitinho, ele fica bem bonitinho né, o jeito que ele deixou, olha só, deixa todos os jogos né, baixando as capinhas, me pergunto, da onde será, ora, ora, ora né, da onde será que Steam tirou essa ideia, ora, 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 lembrando, que o GOG, também lançou uma versão nova do GOG Galaxy, tá, tem uma versão nova, e agora você pode adicionar jogos e amigos também né, tem, você pode adicionar até jogos, por exemplo, aqueles jogos open source, que não estão disponíveis né, você pode adicionar agora no GOG Galaxy 2.0, tá, mas esse aqui ainda não está disponível para todo mundo, você tem que ter o convite de participar, eu tive a sorte de participar, eles já me passaram, mas, eu achei tão, na hora que eu abri né, eu falei, meu Deus cara, na caruda mesmo, olha aqui ó, olha, né, invejosas dirão né, invejosas dirão, mas sim, de toda maneira né, tá, muito legal, realmente você pode ver aqui nos filtros ó, por exemplo, se você quiser ver quais são os jogos single player, multiplayer, cooperativo, quais que usam controle, os que não usam controle, os jogos de VR, os prontos para jogar, os que estão instalados localmente, os que já foram jogados, os que não foram jogados, os que tem trading cards, os que tem workshop, os que tem conquista, e os gêneros aqui né, já tem alguns específicos, você pode até achar por tag, e salvar essa coleção, muito legal, muito diferente né, muito show mesmo, eu gostei bastante, dessa nova store, tá, então é isso galera, esse avizinho aí pra vocês, se você ainda não, esse aqui tá ao contrário do GOG Galaxy, tá, ele tá liberado, só você vir aqui, como eu disse, vai nos sets, configurações né, na conta, aí você vem aqui ó, participação no beta, mudar, aí você muda, põe na participação no beta, ele vai baixar, acho que se não me engano, 160 mega, e é nóis, beleza, agora é isso, só esse avizinho aí, pra não deixar passar em branco, estou fazendo ainda a análise do Gridfall, tá, e também tô fazendo, acho que talvez saia hoje ou amanhã também, esse novo jogo aí, Devil's Hunt, faz um tempo, e esse eu consegui jogar antes né, porque o desenvolvedor mandou antes, com antecedência, então vou mandar oeadinha base também, esses jogos eu não vou fazer oeadinha acumulando né, aqueles oeadinha base que eu faço nove jogos em um, não, vou fazer um vídeo pra cada um, principalmente pelo respeito que eles tiveram de mandar antes a chave, tá, então é isso galera, beleza, como sempre, se você curtiu, joinha ajuda bastante, se você não curtiu, não tem problema, deixa o seu like, coloca aí nos comentários o que você não gostou, desse novo né, Steam, eu gostei bastante, achei bem melhor, mais limpinho, mas não tem como negar né galera, meu Deus, olha isso aqui ó, GOG como sempre né, surpreendendo, deixando aqui ó, a competição né, pra trás, olha aqui beleza, todos os jogos que eu tenho no GOG, e ainda né, no GOG tem ainda, tem todos os jogos que eu tenho em todas as plataformas né, impressionante, muito bom mesmo, tomara que saia logo a versão final pra todo mundo poder usar o GOG Galaxy 2.0, beleza, nóis, beijunda, até o próximo vídeo, vamos lá, é nóis. Tchau, tchau.